O que é a resposta do Rebbe para um professor de uma instituição judaica educacional? Ele era professor em uma yeshiva, talvez já há algum tempo. Ele escreve para o Rebbe contando que nos últimos tempos está muito difícil, ficando muito difícil para mim o trabalho na yeshiva, nessa instituição educacional. Ou seja, isso está me pesando, se tornando algo para mim muito pesado, pesando em demasia. E isso não me traz realização pessoal, isso não me traz satisfação. Esse trabalho em absoluto não está trazendo satisfação e realização para mim. Por isso ele pergunta ao Rebbe se ele deve deixar abandonar esse emprego, deixar esse trabalho. O Rebbe, em primeiro lugar, ele circunda as palavras dele na sua carta. Isso não traz para mim nenhuma satisfação e realização pessoal em absoluto. O Rebbe coloca do lado das palavras dele um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. E o Rebbe prossegue escrevendo... Aqui se trata de um trabalho, de uma missão sagrada. Se ocupar da educação de forma pura e sagrada dos filhos de Israel, o povo sagrado. Será que pode haver uma realização pessoal, uma satisfação maior do que essa, do que ter o mérito e privilégio de estar ocupado com a missão tão sagrada, envolvendo pessoas sagradas, etc? Deve falar para ele, não abandone o trabalho, vea a draba. Pelo contrário, yamshir besimcha betuvlevab. Continue e prossiga nesse trabalho que consiste numa missão sagrada, educação judaica das futuras gerações. E faça isso com alegria e satisfação no seu coração, consciente do grande mérito que você tem. Obrigado.